e aí manos beleza bem vindos a mais um vídeo do canal e esse vídeo de um ravel o que que é um ravel é o gatinho de lã tá ligado tu lembra do gatinho de lã acho que deve lembrar né mas manos é isso aí ó vamos para o segundo episódio aqui espero que vocês gostem gostar deixa o like compartilha o vídeo para o canal tá crescendo estamos querendo chegar aberta de 500 inscritos sem a dó do gatinho compartilha o vídeo é nós a segunda missão cara lembrando aqui um pouquinho você que não acompanhando outra vez história bem triste eu não sei o que significa esse gatinho parece uma memória tá ligado ele tá querendo recuperar a memória de alguma coisa ele vai achando algumas imagens no mapa conforme a gente vai encontrando né mas estamos perdidos no matinho e a imagem dela linda maravilhosa como sempre né o som do jogo muito bom tá bem cara lá tá vendo recuperando a memória a detalhe manos e o jogo eu coloquei esse jogo sem facecam para a gente aproveitar um pouco mais dele tá então é isso o bicho lá tem a cara na minha cabeça bicho não lembro qual que pega essa caprita vamos empurrar latinha mano eu acho que é isso que eu tenho que fazer né deve ser isso mesmo não peraí mano é que eu tava dando volta tá ligado mano e eu tenho que economizar linha o máximo possível velho eu tô jogando bem velho vamos dar uma alinhada no carreteu peraí 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 deixa eu fazer deixa eu primeiro colocar aqui e eu coloco aqui hein vamos lá vai tá quase vamos lá mano a gente tá na pipa mano subido descei do seu filho 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 ah eu controlo aqui tá mano só pica pica melhor pipeira do seu mateus vamos lá alinhar o carretel opa opa lembrando que a gente tem que sempre ficar de olho no mapa porque tem essas paradinhas aqui que a gente tem que sempre tá ligado usar né mano ficar esperto com elas o que o foca velho o que é aquilo velho ai meu deus ai meu deus eu vou morrer ah mãe afogado põe mano caraca eu to muito com o ninja o que será que eu tenho que amarrar aquele bagulho ali se caso eu caia será sobe 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 garoto não mata do coração não e caraca tropecei uou cara incrível esse velho Levanta, levanta! Meu Deus! Levanta, levanta, mano! Eu soubeu só os pés. Mano! Nossa, viada do céu! Que agonia! Parece que o botão vai pegar, né? Ah, é o bolinho! Que agonia! Que agonia! Que agonia! Que agonia! 2.000 anos depois! Opa! Opa! Outra lembrança! Boa! Mano! E agora, e agora? Será que a onda pega aqui? Vamos ter que esperar a onda passar de novo. Ah, mano! Vou ter que empurrar esse barato! Opa! 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 Vamos lá. Descobri pra que o que serve. Meu Deus! Jesus! Caraca, velho! Que agonia, velho! Hum! Molhou! Peraí! Deixa eu amarrar aqui! Hum! 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 Ah, garoto! A gente tá com uma inteligência, né? Aqui é padrão, né, mano? Boa! Agora a gente tá no barquinho. Vamos lá. Acho que eu tenho que amarrar essa fita aqui. O legal é que cada ambiente tem um tom musical, tá ligado, mano? Isso é muito massa. E agora? Hum! Será que é pra gente descer dentro do barco? É isso mesmo, é isso. E agora? Ah! Outro! Boa! Chegamos no nosso objetivo Que seria, vai saber onde é Você viu ele comemorando, velho? Ficou lentinho? Cara, um farol e um farol Não sei vocês, cara Mas eu tô sentindo muito Muito massa jogando esse manico Pega, filho, é seu Sei lá se ele é uma criança Não sei Bom, nós recuperamos Nossa segunda lembrança E é isso aí O jogo é muito massa Se você gostou, tá ligado? Deixa aquele like maroto Compartilha o vídeo E vamos ver o que vai acontecer agora Mas o que a gente abriu de lembrança nova Vamos lá Tá, voamos no pipa Passamos pela praia Bom, água viva Yeah, nois Nois